Vai começar o baile do mambo! Louco bicho! Alô comunidade! Está presente a nação esculana! Canta linda! Vamos lá! Inspira o suor da nossa gente, floresce a minha emoção! Alô, Tinda! É hoje! É hoje o dia, de azul, vermelho e branco colorir meu coração! Louco! Como a pessoa já fria, encontro que o samba abençoou! No baile! No baile! Ao som de violinos me entreguei, feito mestre e sala conteguei! Nos salões do palácio brindei meu valor! Batocada me chamou a mais nova união! E Natal me emocionou, batizou meu pavilhão! Querida madrinha, tu és majestade! Processão de fé e liberdade! Querida madrinha, tu és majestade! Processão de fé e liberdade! Opa! Opa! Os carins, os blocos e frutos torcões! Desce o ovo! Desce o ovo! Encontra nas ruas, o girar da baiana, o ar das multidões! Nos versos são Didi, cantei de barimba! Doce melodia que lhes vai sonhar! Quer encontrar as vitórias do nosso pavilhão! Quer passar adversários contra a bandeira! Um elo de paixão pra mim! E a coisa é grande, pois a minha centenária altaneira! Agora minha corra tá que linda! A graça e suar na região! Inspira o suor da nossa gente! É boa! É boa! Floresce a minha emoção! Tu mata alegria pra te defender! Que paz a mim! Assim como o dia que me ensinou! Eu vou cantar e cantar por você! Sou magia e linda, eterno amor! Uma alegria pra te defender! Assim como o dia que me ensinou! Eu vou cantar e cantar por você! Vá de um pedido! Sou magia e linda, eterno amor! É hoje o dia! Que azul verde e branco colori meu coração! Pois a linda! Mão no abre as portas da folia! Encontro que o Zama abençoou! Presidente! No parê-lírio! Ação de violinos que eu creio! Você tá com medo! Que do mestre está lá, protegei! Nos salões do palácio, brindei meu amor! Vá de um cara me chamou! A mais nobre união! Que Natal se emocionou! Batizou meu campeão! Querida maquinha, tu és majestade! Procissão de fé e liberdade! Querida maquinha, tu és majestade! Procissão de fé e liberdade! Ouçam os clarins! Ouçam os clarins! Os trocos em prudas cordões! Desce o morro, encontra nas ruas! O girarapaiá, o eboá das curtidões! O girarapaiá, querida, querida, querida! Cantei de barimbá! Minha harmonia! Doce melodia que me faz alcançar! Eu tenho uma turista! Reencontrar as vitórias no nosso pavilhão! Portela, portela! Portela! Um erro de paixão pra vida inteira! Haja centenária almaneira! Vai mais daninho! Abraça isso, manda a legião! Inspira o suor da nossa gente! Que chão! Que choque a minha emoção! Um mar de alegria pra te defender! Assim como um dia alguém venciou! Eu vou cantar e encantar por você! Sou mais minha ilha, eterno amor! Um mar de alegria pra te defender! Assim como um dia alguém venciou! Eu vou cantar e encantar por você! Sou mais minha ilha, eterno amor! Sou mais minha ilha, é hoje um dia! Ilha! Pode contar que é da querida! Isso é a ilha do governador! Solta o bicho, minha ilha!